Música A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor pediu esclarecimentos à concessionária Águas de Juturnaíba sobre o valor mínimo da tarifa em vigor este ano. A cobrança foi feita durante o debate sobre a tarifa mínima no município de Silva Jardim. A audiência pública virtual presidida pelo deputado Fábio Silva nesta quarta-feira contou com a presença de representantes da Defensoria Pública, advogados da concessionária, vereadores da região e dos deputados Pedro e Chiquinho Brazão, que criticaram o valor cobrado pela tarifa mínima de água em Silva Jardim, uma reclamação constante dos moradores da região. O custo hoje da tarifa mínima, você usando ou não essa água de R$ 94,80 é caríssimo. Você vê que nós já estamos na contramão do que deveríamos estar desenvolvendo para os pequenos municípios, aqueles municípios com mais dificuldades. O método de licitação está errado. O governo não tem que receber nada de nenhuma concessionária que seja licitada. Esse recurso deveria ser investido pela concessionária, além das obrigações evidentes do contrato, mas ele deveria ser investido para que baixasse o custo operacional e que esses municípios pudessem sobreviver. Queremos ver aí o que realmente essa água judupinaíba pode estar ajudando a população nesse momento que a população está vivendo, o momento de desemprego, o momento da Covid, e contas chegando com valores altos. Outro problema recorrente no município, segundo a defensora pública Bruna Dutra, é a reclamação sobre cobranças discrepantes nas contas de água sem justificativas. É bastante comum a gente ter casos na defensoria pública de cobranças em valores discrepantes que acabam evidenciando que há algum problema nessa aferição de consumo e esse problema dificilmente consegue ser resolvido administrativamente. A tarifa social também foi tema da audiência. Os moradores da região têm reclamado das dificuldades enfrentadas para se cadastrarem e receberem o benefício. Mas o superintendente da concessionária garantiu durante a audiência que vai formar um mutirão para atender a população. A partir da próxima semana, nós já começaremos a fazer a divulgação através dos carros de som para que na semana seguinte a gente ingresse naquele bairro com toda a estrutura, com todo o pessoal para dar total apoio e total esclarecimento àquela população que lá esteja. Então a gente pode fazer algo até através de senha, para que nós não tenhamos lá aglomeração até por causa da Covid-19. Mas fiquem tranquilos que nós daremos total esclarecimento em relação a isso. O deputado Fábio Silva, presidente da comissão, também solicitou alguns esclarecimentos à concessionária, como o número de beneficiados pela tarifa social e de pessoas que fizeram o cadastro e não conseguiram o benefício. Além disso, pediu que o valor da tarifa mínima vigente deste ano seja inserido no site da empresa. Mas nós temos que ver também o lado da população, que se sente muito prejudicada. Chegaram várias e várias reclamações da comissão de defesa do consumidor, justamente falando, inclusive, dessa variação de preço. Num mês chega um valor, no outro mês chega um valor que não condiz nem com a tarifa mínima, nem com a tarifa social. A riqueza do bem da vida, da água, sai de Silva e Jardim, vai para outros municípios e como que um município fica sem água e com uma conta de luz e uma conta d'água também tão alta. Isso a gente quer entender.